Olá gente, todos aqui fazendo mais um sabão, tá? Sabão em barra agora, vou tirar a máscara enquanto isso. Se vocês ouvirem o barulho é porque o pessoal tá vendo o jogo do Brasil, eu fico tensa, então eu não assisto. Eu não posso assistir senão a minha glicose vai lá nas alturas. Então nós vamos começar colocando um litro de água, que eu já comecei bem, esqueci, né? Só um momento. Olá gente, vamos fazer mais uma receita agora de sabão em barra, tá? É, quero, vou usar tiramanchas, eu não tenho vênis. Então eu quero fazer um sabão em barra, tirar manchas, que eu tenho pedido. E se vocês ouvirem um barulho, uns gritinhos aí, é porque o pessoal tá assistindo o jogo. Eu como não posso assistir, que a glicose sobe, eu vim então fazer sabão, tá? Nós vamos começar colocando um litro de água. E vamos acrescentar, deixa eu colocar a minha máscara, um quilo de soda. A minha sim, pacotinho, tá? Que eu compro. Mexer bem até ela se dissolver. E ela se dissolver bem rápido. Não fica totalmente branca, porque vocês sabem que a minha água é amarela, né? Mas isso daí já dá pra ver aqui que não tem nada mais aqui. Então agora nós já vamos acrescentar o nosso outro ingrediente. Que é o óleo. Nós vamos colocar 5 litros de óleo. Já está aqui, aqui tem 4 litros de óleo. E eu coloquei mais um aqui nessa outra panelinha. Esse óleo tá bem usado mesmo. Tá bem escuro. Tá dando pra vocês verem, né? O último eu mexo. E como eu falei pra vocês, eu quero colocar o tiramanchas. Eu vou colocar duas tampinhas. Eu vou colocar duas tampinhas que correspondeu das tampinhas que vêm aqui dentro a 100ml, tá? Eu não vou dissolver não, vou colocar assim, direto. Eu vou colocar um detergente. Eu vou colocar um detergente, mas vou colocar detergente caseiro. Eu vou colocar detergente caseiro. Não quero colocar detergente no mercado. Eu vou colocar um detergente. Eu vou colocar um detergente. Eu vou colocar um... Deixa eu pegar aqui o detergente. ó, do meu caseiro que eu fiz, tá? Ih, gente, saiu do... Vou ter que desligar aqui. Gente, desculpa, mas o pessoal tá comemorando e eu não posso tá com a boca de ninguém, né? Então nós colocamos o detergente. Vamos colocar agora, não sei se vocês lembram que eu fiz do sabonete Johnson, o amaciante. Eu vou colocar um litro dele, tá? Ó, como é que ele ficou cremoso. Bem concentrado. Bem concentrado mesmo, ó. E eu vou colocar... E agora eu vou bater com a batedeira pra poder acelerar, né? Não, gente, eu vou ficar aqui bastante tempo. Ele já tá dando quase ponto, mas eu gosto da batedeira. Vai lá, embaixo, tem mais... Ela tem mais gimb aqui, ó. Tá? Vou pegar a batedeira, tá aqui do meu lado. Sempre do meu lado, meu ladinho. Vou dar uma batidinha, tá? Ó. Só o tomada que é contra mim. Vai ficar comigo. Viva. 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 Gente, pra mim já tá bom. Eu não gosto que deixe um pouquinho grosso demais, não. Porque senão não fica bem bonitinho na forma, tá? Sabão super rápido, gente. Super rápido mesmo nós fizemos esse sabão. Agora eu vou arrumar aqui as bandejas pra gente poder colocar, tá? Gente, não tem nem duas horas que eu fiz o sabão e ele já está, olha. Bem endurecido. Eu vou pra igreja e ele vai passar do ponto. Então eu já vou dar o corte nele agora pra mostrar pra vocês. Eu terminei de fazer ele, era exatamente 3h32. Faltam 6 minutos pras 5. Isso é pra vocês verem. Nem duas horas tem que eu fiz o sabão. E ele vai ficar bem duro mesmo. Vai ser muito bom pra gente ralar e fazer sabão em pó. Tá? Então eu vou fazer o corte nele aqui já. Já peguei aqui a barrinha aqui pra poder fazer a medição. Vamos cair dentro aqui. E eu vou partir ele de forma diferente. Deus abençoe a minha mão. Tá vendo, gente? Se eu marco bobeira. Só foi eu lavar tudo que eu tô ali lavando. Tudo que eu usei. Meu Deus. Que isso? Vão ficar pedras bem grandes, né? Bem grandes mesmo. Vocês não reparem. Se ouvirem, gritaria. Porque vocês sabem que hoje é domingo. Tem jogo do Brasil. Então a família tá reunida. Só eu que não assisto. Mas não porque eu não gosto, não. É porque eu tenho diabetes emocional. Aí sobe a glicose. Então eu vim me distrair aqui. Isso aqui é uma distração pra mim. Então vocês estão ouvindo aí, né? Tem vários juízes ali na sala. Coitado do juiz. Coitado do juiz. Esse aqui eu vou cortar assim, gente. Já vou deixar cortado. Aqui assim. Interessante. Nunca havia feito um sabão assim que... Tão rápido ele... Pegasse ponto. Esse aqui, ó. Ficou abarrotado. Nem sei como é que eu corto ele. Vou fazer da mesma forma. Esse aqui ainda tá mais... Só no meio aqui mesmo que... Ele tá um pouquinho molinho. Mas já é bom deixar marcado. Eu quis mostrar a vocês... Que sempre eu corto e alguém fala alguma coisa. Ah, eu não vi você cortando. Eu não vi você fazendo. Então... Agora eu vou passar a gravar quando eu puder. Até mesmo porque não ia dar, não. Eu ia pra igreja e... Ia ficar aqui. E não ia dar, não. Vou dividir assim. Vai ficar a barrinha grande. Tá? Então tá, gente. Agora vamos deixar ele terminar de secar. Tá? Pra depois a gente desenformar. Beijo. Olá, gente. Boa noite. Confesso que eu estava ansiosa pra poder desenformar esse sabão. Porque ele endureceu tão rápido. Mas hoje como eu passei o dia todo fora. Ao médico. Eu não tive tempo. Então esse foi o único momento. É o nosso sabão. Embarra com tiramanchas. Embarra com tiramanchas. Né? Lógico. Ele tem outros componentes também. Tem vinagre. Tem tudo. Tudo de bom. Vinagre não. Esse não tem vinagre. Esse não tem vinagre. Esse tem amaciante. São tantos que eu fiz. Então vamos ver, gente. Como é que vai ficar. Eu parti. Olha. Escuta só isso aqui. Isso aconteceu ontem. Eu filmei, né? Pra vocês, né? Vamos ver agora aqui. Se eu vou aguentar o peso das barras. Olha. Eu pensei. Ah. Meu sabãozinho. Que lindinho. Não. Mas não podia sair do corte que eu fiz. Gente. Que sabão bonito. Parece até um queijo. Olha. Que coisa. E bem duro. Bom. Ótimo. Pra poder fazer. Sabão em pó. E olha. Ele já fez. Já fez 24 horas. Gente. Só barra bonita. Parece até. Queijo. Olha. Do outro lado. Como é que ele fica. Tá. Uma. Aqui. Seguir. Aqui. Seguir. 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 Queijo. Ele ficou. Ele ficou igual. Aqui na frente. Ficou bonito. E faz espuma. Gente. Ontem. Eu. Com luva. É claro. Né. Eu. E olha. Eu tô pegando nele. E não tô sentindo ardência não. O amaciante resolveu mesmo. Olha. Gente. Tá. Tá. Tá mesmo. Entendeu? Vou levantar aqui um pouquinho mais. pra vocês verem melhor. Tá lindo o sabão. Olha. Parece que tem um queijo minas. Olha isso. Cada barra enorme. E ainda tem. Ali a outra forma. Né. Que eu fiz em pedaços pequenos. Né. Os vizinhos é que tão gostando. Que eu tô dando sabão. Eu tenho feito bastante esses dias. Então gente. Olha que coisa linda. Essas barras. Vou aproximar pra vocês verem melhor. Lindas. Lindas. E eu vou desenformar isso aqui também. Tá. Tá parecendo até o queijo minas. Olha. De perto. Tudo assim furadinho. Então é o nosso tira manchas. Com o amaciante. Tá. Pra não ficar tão agressivo. Ele. Eu coloquei. Eu coloquei ele. Então aqui renderam. Quatro. Com mais cinco. Nove. Com mais cinco. Só que rendeu catorze barras. Agora vamos ver. O outro. Eu vou colocar agora. Pra terminar de secar aqui. Né gente. Ah. Tem que tirar uma foto. Bem bonita. Porque tá muito bonito. Muito durinho. Que é um sabão duro. Pode pegar esse aqui. Ainda bem que comprei uma peneira boa nova agora. Pra eu poder ralar. Porque eu fiz ele mesmo. Porque eu quero fazer sabor de pó. Eu fiz com anil. Mas depois vocês vão ver o resultado. Vamos ver agora o resultado desse aqui. Como é que ficou também. Né. Aquele ali eu coloquei sem plástico. Né. E esse aqui. Eu coloquei com plástico. Vamos lá. Vamos ver se vai ser mais fácil. Mais difícil. Ó. Aqui ficou um pouquinho mais. Ainda ficou aqui ó. Não soltou fácil. Gente. Tô pichonada. Vou virar aqui. Que vai ficar melhor pra gente cortar. Né. Eu acho que tá dando bem pra vocês verem. Cada barra ó. Eu fiz isso porque. Como eu disse né. Eu quero fazer o sabor em pó dele. Mas esse aqui ó. Vamos ver se dá pra cortar gente. E deu ó. Aí ó. Fiz duas barrinhas pequenas. Porque esse pedaço aqui eu botei grande. Né. Olha. Ele tem 24 horas. Tá. Vocês estão vendo aqui ó. Ele tá secando ainda. E só barra bonita. E só barra bonita. Caprichada. Olha isso. Parece até uma ricota. Ó gente. Tá parecendo uma ricota. Tá. Tá. Espero que vocês tenham gostado. Vou postar uma foto bem bonitinha. Tá. O nosso sabão tira manchas pra vender gente. gente, que ele é pra vender mesmo, porque as pessoas vão gostar e muito dele, tá? Eu fiz exatamente para testar, né? Que eu nunca havia feito com tiramanchas, eu não tinha o hábito de usar isso e porque o que eu fiz com o anil não ficou duro como esse aqui. Então, eu vou acrescentar anil de outra forma, tá? Então, eu vou tirar uma foto bem bonita, mas eu acho que isso aqui já vai servir já, tá? Gente, eu tenho uma palavra de Deus pra falar pra vocês, daqui a pouquinho eu vou pegar, peraí. Gente, eu disse que eu tinha uma palavra do Senhor pra vocês, eu já falei essa palavra, inclusive, a segunda crônica, 32, versículo 7. Esforçai-vos e tem de bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, gente, descansa no Senhor, tá? Tem de bom ânimo. Levanta você que está caído, tá? Levanta você que está aí, querendo adoecer, desanimar, desistir da sua vida. Deus, nós temos um que é maior do que todos. Os homens se apoiam em braços de carne e nós não. Um Deus maravilhoso, tá? Então, eu deixo essa palavra pra vocês e desejo bênção nas vidas de vocês. Muito obrigada por tudo. Beijos. Bom, gente. Olha, como eu falei, olha, ele ia ficar grosso, mas eu não quero. Vou colocar logo. Vou colocar na outra forminha pequena também. Se precisar, tem outra ali. Tem que raspar, né? Mas está quente. A gente demora um pouquinho. Se você quer ajudar, quer atrapalhar. Só enquanto eu for buscar a bandeja, já engrossou mais. A pessoa me pediu pra eu fazer com água sanitária só. Eu vou fazer, não vou deixar de fazer, não. Mas é porque esse aqui já estava na frente. Tem o do Igor também, que ele me pediu pra fazer, mas ele quer líquido. Eu acho que é líquido, porque ele quer, ele falou, sabão de máquina, né? Então, deixa eu ver se eu dou numa sacudidela. E fica melhor, gente. Gosto de bater assim. Por causa da câmera, eu posso tá batendo direto. Quero arrumar melhor. Minha mãe, quando eu ficava meio nervosinha, ela dava sacudidas na minha cabeça, eu ficava legal. É a mesma coisa, sabão. Me sacode ele aqui, ó. Dá um jeitinho nele rapidinho. Não queria, não. Mas vou ter que fazer, né? Pra não ficar um lado mais alto que o outro. Vamos aguardar, gente. Resultado, tá? Deus abençoe que fique ótimo, tá? A gente aqui, se jogar um pouquinho de água, a gente já pode fazer o teste da espuma aqui. Nele. Só a gente jogar aqui que já vai dar já uma... Depois eu ajeito com a espátula, eu vou ocupar o tempo de vocês com a arrumação, tá? Um beijo bem grande. Desculpem aí o grito da galera. Mas todo mundo tá vendo o jogo e eu tô fazendo aqui sabão. Tô fazendo minhas receitas, tá? Um beijo enorme. Um ótimo domingo pra vocês.